Avó e neto com uma semelhança nos olhos, mas aqui não é traço de família não, é conjuntivite mesmo. Tem nove dias que ele pegou a doença e ela quatro. Ele chorava muito, né, porque não abre o olho, fica grudento na hora que acorda de manhã e é uma dor, é doído, não é fácil. Aqui na casa da dona Maria Helena, praticamente toda a família foi contaminada pela conjuntivite em 15 dias. Começou com a filha dela, depois passou para o neto Heitor, em seguida ela e agora o filho pegou a doença também. Esse médico diz que aumentou muito a quantidade de pacientes sofrendo com o problema. Toda mudança de clima, as pessoas ficam mais propensas a baixar a imunidade, então existe uma maior chance de ter uma contaminação, de ter surtos. Ainda mais no período de férias, caudas novas, grandes aglomerações, então a gente tem maior chance de ter essa contaminação e surtos. Dona Maria Helena não tem ideia de onde está vindo o surto. Já tem quase uma semana que está afastada do trabalho. Onde eu trabalho é uma escola, né, então não pode, porque transmite para as outras crianças. São muito crianças pequenininhas onde eu trabalho. E a atenção não é só tendo contato com secreção do olho que se contamina. Não só coçar os olhos e apertar a mão, mas às vezes nas vidas respiratórias, na tosse, no espirro, no ar a gente vai conseguir transmitir a doença e isso aí vai gerar um surto, as pessoas que estão ao redor podem ser contaminadas. Existem três tipos de conjuntivite, a viral, a bacteriana e a alérgica. Só essa última não é contagiosa. Os sintomas são parecidos, por isso só o médico para identificar e indicar o colírio adequado. A conjuntivite vai dar olho vermelho, secreção, lacrimejamento, sensibilidade à luz e coceira são os principais sintomas da conjuntivite. Em Goiás, teve um grande surto de conjuntivite em Caldas Novas no ano passado. Esse ano, em Ayanguera, Israelândia e Santa Fé de Goiás. Para não se contaminar, é preciso sempre lavar as mãos, usar álcool em gel e não compartilhar toalhas, lençóis e outros objetos que possam ter contato com secreções. E a transmissão pode acontecer mesmo a pessoa estando doente há quase duas semanas. Para se recuperar rápido, use os medicamentos indicados pelo médico e nunca receitas caseiras. A conjuntivite tem que ser avaliada por um médico oftalmologista e nada diferente deve ser usado no olho. Só produtos próprios para uso ocular mesmo. Não deve colocar arruda, chá, leite feito, nada disso, porque nada disso é benéfico não.